É mais um dia de live! Mais uma noite! Meus rapazes! Vou ainda dar o grito do Whindon 2017! Não! Não! Como foi decidires nunca mais fazer aquela intro dos teus videos no YouTube? Foi uma decisão fácil, Gogue. Quando as merdas acabam por não me sair já naturalmente... Tipo, quando as cenas acabam por não ser naturais, estás a ver? Eu acabo por... Por não forçar muito. Então foi um bocado isso que aconteceu. Faço skin care? Algum tomes? Hum... Não sou o gajo mais cuidado do mundo. Gajos que fazem boias merdas, foliam-se todos os dias, esses stress. Mas eu não... Eu não faço isso tudo, mano. Eu faço cenas mais simples. Acho que também, se for exagerado, não corre tão bem. Mas já, cuido-me, claro. Faz parte, né bro? Eu vivo parcialmente da minha magia, né?